Estefani Beatriz é uma atriz argentina. Ela é mais conhecida por interpretar detetive Rosa Dias na série de televisão Brooklyn Nine-Nine. Beatriz nasceu em Neuquém, na província de Neuquém, na Argentina, filha de pai colombiano e mãe boliviana. Com os pais e uma irmã mais nova, ela chegou aos Estados Unidos aos três anos de idade. Ela cresceu em Webster, Texas e frequentou a Clearbrook High School. Ela se formou no Colégio Stephens em 2002 e mudou-se para Nova York para continuar atuando. Em 2010, ela se mudou para Los Angeles, onde reside atualmente. A cicatriz na sobrancelha direita veio quando ela tropeçou em um tijolo de Lego quando ela tinha 10 anos. Em julho de 2016, Beatriz revelou via Twitter que ela é bissexual. Ela contou que estava sofrendo de transtornos alimentares. Em outubro de 2017, Beatriz anunciou seu novado com Brad Royce. Beatriz teve papéis menores nas séries policiais de televisão The Closer e Salfland, bem como no papel recorrente da irmã de Glória, Sônia, na comédia Modern Family, da ABC. Ela apareceu no corta-metragem independente de 2013, Short Term 12. Desde 2013, ela interpretou a detetive Rosa Dias no Brooklyn Nine-Nine, uma série de comédia de ação baseada em torno dos membros de uma delegacia de polícia do Brooklyn. Ela teve inúmeras aparições no palco no Oregon Shakespeare Festival, no Theater X USA, no The Old Globe Theater e no Eureo Pertorio Theater. Beatriz estrela como Bonnie no filme Independente, A Luz da Lua, escrito e dirigido por Jessica M. Thompson. A Luz da Lua estreou no Festival de Cinema Souls by Southwest de 2017, onde ganhou o prêmio do público para a competição narrativa. Foi revisto positivamente em The Hollywood Reporter, que afirmou que Beatriz oferece um poderoso, inabalável, autêntico desempenho e na Variety, que disse que o filme foi profundamente dilacerante e o desempenho de Beatriz foi habilmente equilibrado e julgado. Em 2019, Stephanie fez sua estreia como diretora no oitavo episódio da sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine intitulado He Saídia, She Saídia. O episódio foi inspirado no movimento Mitchell, sobre assédio e agressão sexual. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.